Com notícias da região centro-oeste de Minas, uma operação da Polícia Civil que aconteceu na rodovia MG 050 em Mateus Leme, prendeu um homem de 37 anos. Ele é suspeito de transportar drogas do estado do Paraná para Minas Gerais. Durante revista no interior do carro, foram encontradas 52 barras de maconha. O homem confessou o crime, mas se recusou a informar a quem pertenceria à carga ilícita. Os policiais chegaram ao suspeito após denúncia anônima. O setor de inteligência da Polícia Civil identificou a localização do veículo que se encontrava nas proximidades da rodovia MG 050 em Mateus Leme. Durante o rastreamento, o veículo foi avistado em frente a um restaurante. Os policiais confirmaram que se tratava do automóvel mencionado na denúncia e procederam à abordagem que resultou na apreensão das drogas.